Música Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal Hoje é dia 26, ontem foi Natal e ontem eu cheguei de viagem Viagem quer dizer o que? Felicidade E quando volto de viagem? Bagunça Então eu acordei, tô de férias, hoje é o meu primeiro dia de férias Vocês sabem quanto eu tô feliz por isso E eu tenho bagunça lá na sala bagunça Tenho bolsa pra desarrumar, roupa pra lavar, comida pra fazer E voltar a rotina toda depois da viagem Até porque sábado ou sexta-feira nós vamos viajar de novo Então eu preciso organizar, lavar as coisas pra próxima viagem E eu resolvi gravar o meu dia, hoje é quarta-feira Dia 26 eu tô em casa Ai gente, que felicidade E eu vou gravar minha rotina pra vocês, tem bastante coisa pra fazer aqui em casa Embora eu tenha arrombado a casa né, antes de viajar, que vocês viram aí Eu montando a árvore Mas o que nós trouxemos faz bagunça E tem que botar a rotina, voltar a rotina, fazer janta, almoço, janta Tem uma gatinha por aí meando Ó, tá vindo, ó lá, ó lá E é isso gente, agora levantar Sacudir a poeira e cair na arrumação E é isso gente, para de falar e bora lá pro vídeo Mas enfim gente, eu comecei a tirar da bolsa o que eu trouxe O que nós levamos né, e o que eu nem cheguei a usar E vou aproveitar pra arrumar meu guarda-roupa Arrumar o guarda-roupa do Fábio Arrumar a cama Porque como eu falei pra vocês Feijão tá no fogo né, eu já falei, nem me lembro Como eu avisei pra vocês, a casa ficou arrumada antes de eu viajar Vocês viram o vídeo, então ela tá nesse estado Bem tudo arrumadinho Ali tem um pano de chão Tá tudo sujo ali ó, vou passar pano Aqui é a bermuda do Fábio e não tem mais nada E ali um papel Estou editando o vídeo pra vocês E o banheiro Está ok A única coisa que eu vou ter que fazer é lavar esta louça aqui Roupa Então é assim que está né, essa baguncinha boa né E os demais cômodos estão bem suaves Agora o quarto que tá ficando uma bagunça Porque eu já comecei a colocar as roupas aqui E aqui eu já tenho coisas que eu tô tirando da mochila Tenho que arrumar a cama ainda E essa mochila aqui é da minha irmã Tem umas coisas do trabalho que eu não uso mais que eu vou me desfazer E por aqui também tem bagunça ó gente Eu levei minhas maquiagens pra poder me maquiar Então aqui tá tudo sujo, tem que arrumar Aqui também Enfim, dá uma geral ó Tem roupa aqui Vamos lá que eu vou dar uma geral agora no guarda A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu volto de viagem É tirar tudo da bolsa pra saber o que eu usei Porque quando eu uso eu coloco separado Só que passou tão rápido Que eu só usei uma peça de roupa assim tirana do Natal Que eu comprei pra usar Então tem muita coisa ali pra entrar aqui Então o Fábio então não usou praticamente nada Então já separei aqui Só que o que eu vou fazer? Como minha cama tá bagunçada Primeiro eu vou arrumar minha cama Pra depois jogar minhas roupas na cama Pra poder organizar Como tá começando Vai começar logo logo um ano novo Eu gosto sempre de me desfazer Doar, ver o que eu estou usando O que eu não estou usando mais Pra o que dá pra doar Eu dou o que não dá Eu tenho que jogar fora E eu vou dar uma facina no guarda-roupa agora E vou dar a do Fábio também Pra poder aproveitar logo que eu tô no pique Então agora eu vou arrumar a cama E depois só arrumar essas roupas E depois só arrumar as roupas E depois só arrumar as roupas E depois só arrumar as roupas Gente, a minha parte eu já dei uma leve organizada lá Depois eu vou mostrar como é que ficou pra vocês, gente Agora eu confesso que eu fiquei com a pior parte Geralmente é o Fábio quem arruma o guarda-roupa dele Mas dessa vez ele pediu pra mim arrumar Porque ele disse que eu arrumo melhor que ele, né Então já que eu tô arrumando o meu, eu vou aproveitar pra arrumar o dele E é isso, gente, bora comigo aqui pra sofrer Tchau! 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 O que não cabe, o que tem que lavar, o que tem que doar, o que tem que jogar fora. Ai, aqui na cama, coisinhas que eu não vou botar no guarda-roupa do Fábio. Mas, gente, acabei. Eu vou explicar pra vocês como que eu organizei. E, no lado do marido, ele gosta das blusas assim. Então, eu geralmente passo as blusas e já coloco assim, porque na hora de se arrumar pra ele é mais fácil. Eu não passo as minhas roupas, passo a dele porque eu não gosto de passar, mas eu acho mais prático passar assim pra ele. Até porque eu não uso as minhas roupas penduradas como ele, minhas blusas. Então, eu não passo por isso. Passo na hora, gente. E aqui, ó, eu passei as roupas dele, as blusas todinhas. E aqui são blusas novas, blusas que ele mais gosta. E aqui nesse canto eu deixo blusa social, blusa de manga que ele quase não usa. Ali, bermudas que ele coloca, bermudas que ele usa bastante em casa. Então, ali fica mais fácil pra ele usar, pegar mais rápido. Camisetas. E aqui no canto eu deixo a roupa dele de trabalho, que no caso eu tenho que lavar. Então, só tem uma ali. Nessa primeira gaveta aqui são short, são mais bermudas jeans, cueca. E nessas aqui tem uma baguncinha, que essa blusa nem era pra estar aqui. E aqui eu tenho mais bermudas, só que essa daqui eu não arrumei. Por quê? Porque ele tem que ver o que ele vai dar, o que ele não vai dar. E aí eu vou só dobrar essa bermuda aqui e foi. E aqui eu coloco os tênis dele, meia, enfim, mais uma parte da casa organizada, do guarda-roupa organizada. Aí arrumei ali em cima, as nossas roupas de cama e tudo ok, gente. Agora foi. Já finalizei tudo que eu tinha pra finalizar lá no guarda-roupa, né? E só tenho que organizar o que ficou fora dele. Vou passar uma vassourinha voada na casa, porque, como eu falei pra vocês, nós demos uma leve arrumada aí, minha mãe, que vocês viram o vídeo aí no canal. Então, viajamos. Quando voltamos não tinha muita bagunça, mas as coisas da viagem em si. Voltei, gente! Nem demorei, né? Antes de começar a lavar a louça pra poder fazer a janta, eu tenho que mostrar as coisas que eu comprei pra mim. Lá em São Paulo, quando fui na casa da minha irmã. Incrível! Eu trabalho pertinho de uma loja americana e deixei pra comprar lá, uma loja americana lá. Eu comprei essas duas espátulas, porque pra mexer na panela, eu estava usando só uma espátula pequena que eu tinha aqui. Eu só tinha uma espátula pra fazer tudo. Então, eu demorava muito o serviço. Eu vou comprar mais, mais, mais. Mas, por enquanto, eu adiantei. Comprei essas duas aqui, ó. Essa aqui é mais sabor, por favor, rosa. E essa é a corzinha meio de água, que eu amei! Então, agora, bora lavar a louça e fazer a janta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto